Próxima estação, Next Station, República, transferência para o E3 de Vila do Metrô. Acesso para a Linha 3, Red. Estação, Next Station, República, transferência para a Linha 3, Vermelha do Metrô. Acesso para a Linha 3, Red. Acesso para a Linha 3, Vermelha do Metrô. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí